Como pensar em Curitiba sem lembrar do Jardim Botânico? O lugar é o queridinho dos curitibanos e de quem passa por aqui. Sheila é da cidade de Santos, em São Paulo, e está viajando com o filho e a amiga para Foz do Iguaçu. Ela fez da nossa capital parada obrigatória, só para visitar o botânico. Me falaram tanto da beleza desse lugar aqui que eu quis conhecer, viu? É bem rápido, mas olha, valeu a pena. Em 5 de outubro de 1991, Curitiba ganhava de presente o Jardim Botânico Francisca Maria Garfunkel-Rischbiter, nome oficial que é uma homenagem a uma das pioneiras do planejamento urbano da capital. O espaço é o mais visitado da cidade. Por ano, passam por aqui em média um milhão de pessoas. E a beleza é de encher os olhos. Tanto que no último mês de junho, ele foi escolhido pelo canal americano CNN para ocupar a lista dos 20 locais mais belos do Brasil. O imenso jardim em estilo francês com canteiros geométricos encanta os visitantes. A estufa principal é a preferida. Feita de ferro e vidro, foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Nela estão vegetais característicos das regiões tropicais. A área do Botânico, com mais de 178 mil metros quadrados, é protegida e abriga mais de 2 mil espécies catalogadas de árvores, flores e plantas quase extintas da natureza. O Botânico é como um museu. Ele é formado de coleções. E essas coleções sempre estão sendo formadas, porque sempre se encontra uma nova espécie, uma nova planta. Essa planta tem que ser coletada, adaptada, produzida, para depois, então, essa planta ser colocada nos canteiros, nessas coleções que ficam aqui dentro. Tanta preservação garante o título de um dos maiores herbários do Brasil, com o que existe de mais importante na flora paranaense mundial. Vai permitir que as gerações futuras, que estão por vir ainda, tenham contato com isso. E como não amar o Jardim Botânico? Maravilhoso, um lugar muito fascinante. Um espaço lindo, muito bonito, muito verde, muitas coisas especiais. É um lugar divino, maravilhoso.